Música Meu nome é Carlos Alberto de Souza, eu moro no distrito de Zidolândia, município de Alta Floresta. Eu quero saber se eu comprar um produto à distância e se eu não gostar eu posso devolver? Me responde para mim, doutor Aguinaldo. Olá, Zé Carlos, tudo bem? Eu vou aproveitar um marco histórico do estado de Rondônia, localizado aqui no município de Porto Velho, que é a Igrejinha de Santo Antônio, para responder a sua pergunta. Pois bem, quem compra um produto à distância, ou seja, aqueles fora do estabelecimento comercial, adquiridos via internet, telefone ou a catálogos, tem sete dias de direito de arrependimento a partir do momento que o produto é entregue. Aconselhamos para quem paga mediante cartão de crédito, parcelar em várias parcelas, pois se você não ficou contente com o produto, você pode devolver e cancelar as parcelas restantes. Um abraço a você e todos aí de Zidrolândia, município de Alta Floresta. Para assistir este vídeo ou outros vídeos, acesse o meu canal no YouTube, cuja descrição segue abaixo. E aí E aí